Fala galera, chegando com um vídeo informativo aí pra vocês sobre uma ferramenta que pouca gente conhece. Estou falando do Godmode ou modo Deus, que é uma ferramenta que funciona como se fosse um painel de controles, só que com muito mais configurações e ferramentas, além de funções que facilitarão muito o uso do sistema operacional. Bom, como que você vai ter acesso ao Godmode? Você vai criar uma pasta nova na área de trabalho e vai renomear essa pasta com esse código do Godmode. Ok? Copia, botão direito do mouse, renomear e cola. Depois você vai dar Enter e vai ver que o ícone já vai estar diferente, como o Godmode. Você pode renomear também, pelo amor de Deus, não tem problema nenhum renomear a ferramenta. O grande diferencial é que você vai ter todas as configurações, todas as ferramentas, todos os itens de personalização da sua máquina ao alcance de suas mãos. Essa é uma função extraordinária que pouca gente conhece. Eu mesmo fui descobrir isso há pouco tempo, tá, galera? Então, corram e utilizem aí o Godmode. O código, para você poder utilizar, tá na descrição do vídeo. É só criar uma nova pasta na área de trabalho e renomear essa pasta com esse código, ok? Eu garanto que você vai ter o seu dia a dia aí muito simplificado, utilizando o Godmode, modo Deus, perfeito? Então, se você gostou, deixa o seu like aí e até a próxima!